L.Edson L.Edson Sou mais um louco no bando de louco 2003 Corinthians, time do pouco Chegou a hora de brilhar lá no mundão Sport Portugal, Lielson campeão L.Edson Arteveiro, camisa 9, o dono do gol L.Edson Se cruzar na grande área é embaçado Aqui é matadora e é só correr pra trás Arteveiro, camisa 9, o dono do gol L.Edson Se cruzar na grande área é embaçado Aqui é matadora e é só correr pra trás Rei de Portugal, futebol raça Levezinho com certeza é o cara Azar da seleção de não ter levado Centravante morre em gol, tá ligado? Tipo portuga, sangue brazuca Representado pelo escudo da república Chapa quente, agora experiente Conheço os atalhos do campo Sempre à frente Considerado por muitos rei da posição Fui convocado pela outra seleção Naturalizado, agora português O sonho de ir a copa, realicei Arteveiro, camisa 9, o dono do gol L.Edson Se cruzar na grande área é embaçado Aqui é matadora e é só correr pra trás Arteveiro, camisa 9, o dono do gol L.Edson Se cruzar na grande área é embaçado Aqui é matadora e é só correr pra trás Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti